Pagode Bando Tião, quando você inventou o pagode? O pagode eu inventei em 1959 E foi gravado o primeiro pagode em 1960 Foi o pagode em Brasília, em homenagem ao grande Juscelino Opa, presidente mineiro E o pagode novo agora, qual que você fez agora? Justamente, eu tenho um pagode novo aí que é o... Eu posso pedir? Eu posso pedir? Pode Sou magistrado no pagode O meu primeiro pagode, uma bomba que surgiu Foi o pagode em Brasília, que até hoje não caiu Nasceu no som da viola, está no som também Lá na casa do hipope fala o pagode primeiro Nasceu entre corações aquele que é o rei da bola Rei do pagode nasceu no braço desta viola Meu pagode é um rochedo, é pedreira que não rola Quem diz que o pagode cai está doente da cachola Querendo tirar a pinça, querendo tirar a pinça que tem na perna da cola O pagode verdadeiro tem que ter som de viola Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola Rei do pagode nasceu no braço desta viola Meu pagode está tenino no salão e no terreiro Está na boca do caboclo, está no pé do pagodeiro Eu já estou desconfiado e até deu ter pagodeiro Carnaval é quatro dias, seu pagode é o ano inteiro Nasceu entre corações aquele que é o rei da bola Rei do pagode nasceu no braço desta viola